Música Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu Por vale das manhãs, cobrindo as flores Num raio de luar que era tão meu Sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o brule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Enche o brule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar